Música O blog café-na-politica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o deputado Alfredo Sirquiz do PV do Rio de Janeiro. O deputado Alfredo Sirquiz é jornalista, escritor, além de ativista e também foi secretário do meio ambiente do Rio de Janeiro e tem uma longa folha de serviços à população da cidade do Rio de Janeiro, principalmente, e como militante verde ao longo de muitos anos. Então, deputado, hoje o Brasil vive uma situação muito difícil com relação a uma questão do trânsito, né? Eu peguei, por acaso, o seu currículo aqui e vi que o senhor fez a maior ciclovia, que pode ser a maior ciclovia do Brasil também, que foi no Rio de Janeiro. Eu digo, o senhor vê, na situação do trânsito hoje caótico, principalmente aqui em Brasília, o senhor vê alguma perspectiva através da solução da bicicleta? É, no Rio de Janeiro nós temos 160 quilômetros de ciclovias, que é a maior rede cicloviária do Brasil até o momento. Em relação ao Brasília, existe um plano em Brasília, nas gavetas aí do GDP, de construir mais de 300 quilômetros de ciclovias, mas isso é um plano que... Está no papel ainda, né? Está no papel. Tem pelo menos 50 desses 300? Não. Olha, já tem alguma coisa, eu tenho visto, mas eu acho assim muito desconecto, né? A malha cicloviária, ela tem que ter uma certa coerência, né? E aqui em Brasília, eu acho que as condições são muito favoráveis, né? Porque são avenidas largas, né? Tem bastante espaço para fazer. Agora, de fato, tem que ter vontade política e tem que ser também uma coisa que seja integrada com outros modais de transporte. Então, tem que estar bem integrado com o metrô, com as estações do metrô de superfície, tem que estar bem integrado com os terminais de ônibus, tem que ter bicicletários nos pontos de afluxo, shoppings e outros. Mas eu acho que não há razão nenhuma para que Brasília não possa ter a maior rede cicloviária do Brasil. Então, deputado, hoje o Congresso Nacional vive um grande debate em torno do Código Florestal. O senhor é um ambientalista, é claro. Está do lado oposto dos chamados ruralistas, que, ao que consta, teria 230 deputados, que seria uma das bancadas mais monolíticas e impenetráveis. Eu pergunto ao senhor, o senhor ainda vê a possibilidade de se ter algum avanço na votação desse Código Florestal? Não, não vejo. Vejo, inclusive, que a solução vai ser o veto presidencial. Aí, de fato, a presidência da República vai ter que impor a sua autoridade sobre essa chantagem que essa bancada de latifundiários, ruralistas, desmatadores, etc., estão, nesse momento, praticando. Tivemos aí, na semana passada, aqui no Congresso, cenas de chantagem explícita. Não votamos mais nada de interesse da nação se não votarem o Código. E querem submeter o Brasil a um vexame internacional, às vésperas da Rio+, 20. O texto que foi aprovado, originalmente, aqui na Câmara é um texto pavoroso. Sofreu alguns progressos e correções no Senado, mas o texto do Senado tem, pelo menos, três problemas que são muito graves. E nós, ambientalistas, estaremos dispostos a discutir do Senado para frente. E eles querem discutir do Senado para trás. Então, de fato, como eles têm essa possibilidade de passar o rolo compressor dentro do Congresso, a força só se equilibra se a presidente da República, somos um regime presidencialista, afinal, se a presidência da República agir com o seu poder de veto e o seu poder de, eventualmente, suprir lacunas da legislação através de medidas provisórias. Deputado, o senhor falou há pouco desse jogo de interesses aqui no Congresso Nacional. A gente vê o seu currículo aqui de escritor, inclusive de um best-seller, que foi Os Carbonários, que todo mundo conhece, da nossa geração, que fala sobre a esquerda armada, da qual o deputado também participou. Deputado, o senhor, com essa sensibilidade de homem, de letras, de pensamento, eu me pergunto como é que o senhor se sente nessa barafunda aí de tantos interesses contrariados, de interesses violentos aqui na Câmara, que não é só dos ruralistas, né? Aqui a gente tem banqueiro, tem empresário, tem latifundiário, como o senhor falou há pouco, tem gente, quer dizer, a gama de interesses aí é a mais múltipla possível. Como é que o senhor se sente aí no meio disso tudo? Olha, a existência de interesses diferentes numa casa legislativa e de representação desses interesses ela é totalmente legítima. O problema é que a política brasileira, ela, pelo sistema eleitoral que nós temos, que é o sistema eleitoral do voto proporcional, personalizado, que eu costumo chamar de voto jabuticaba, só existe no Brasil, cria uma cultura extremamente individualista, cria a noção de que a política é uma carreira individual, cria condições que de alguma forma impelem o político que busca a reeleição, aí em última análise sai por aí comprando voto. comprando voto, às vezes diretamente, cada vez mais no Brasil se compra voto com dinheiro, mas também e sobretudo através de chamados centros assistenciais. No Rio, por exemplo, vou dar um exemplo, a Câmara de Vereadores, mais de 80% dos vereadores tem centros assistenciais. E a corrupção se dá justamente para poder alimentar esses centros assistenciais. Centros assistenciais e segmentos profissionais, a polícia tem seu representante. Tem um voto corporativo, mas esse é, digamos, mais legítimo, eu acho, ainda que às vezes seja pouco produtivo em termos do interesse público mais geral. O sujeito, por exemplo, vê só o interesse dos policiais, mas não vê o interesse da população que precisa de segurança, vê o interesse dos professores, mas não vê o interesse dos alunos. É o chamado voto corporativo, mas esse voto corporativo eu acho menos grave do que o voto de cabresto do coronelismo rural e urbano. O voto de cabresto antigamente era um fenômeno eminentemente rural e hoje virou um fenômeno das periferias urbanas e até de bairros bastante centrais nas nossas cidades através dos centros assistenciais, que é aquele centro da consulta médica, odontológica, oftalmológica, tira carteira, oferece material de construção e isso é caro, evidentemente. O sujeito rouba justamente para poder alimentar esse centro e ele acha que não está roubando, ele acha que está sendo um benfeitor da comunidade. E um cara desse pode ser pego pelo Jornal Nacional, praticando um ato de pedofilia, que ele vai ser reeleito da mesma forma. Aqueles 15 mil, 12 mil, 18 mil desvalidos que ele dá apoio, que ele assiste através daquele centro social dele, vão votar nele da mesma maneira. E tem mais, eles querem mais é que ele roube muito, porque quanto mais ele roubar, mais ele vai poder oferecer de serviço para eles. Então isso é hoje a essência da política brasileira. Aí quando a gente chega na questão que você levantava no início dessa discussão, os interesses mais atrasados do setor agrícola, porque não é a agricultura familiar, não é o pequeno produtor rural que produz junto com a agricultura familiar 70% dos alimentos, não é nem o agrobusiness moderno, dinâmico, que está tentando internacionalmente competir, é o setor mais atrasado da pecuária pouco produtiva, aquela pecuária brasileira que é um boi por hectare, quando na média internacional já são três bois por hectare. São as monoculturas que devastam áreas inteiras para plantar só soja, só uma outra coisa. Então, e são basicamente interesses de parlamentares que eles próprios foram, de alguma forma, punidos por algum desmatamento que praticaram, deve ter uns 40 parlamentares ao todo, que já tiveram ao longo das suas carreiras algum tipo de entreveiro com os órgãos ambientais. Estão multados, etc, etc, querem anistia em causa própria. Então, as condições de debate civilizado do Código Florestal, sobretudo na Câmara de Deputados, elas estão muito prejudicadas nesse momento. Eu imagino o telespectador na casa dele, ouvindo o senhor fazer essa descrição aí bem real do que acontece, ele se pergunta o que fazer, né? E aqui também é onde entra o debate e o clamor sobre a reforma política. Mas só que também a reforma política não consegue andar, né? Porque enquanto uns deputados defendem aquele voto de lista de deputados que reforçariam os partidos, outros deputados, e ao que parece a grande maioria, acham que não, que a coisa deve continuar como está, ou fazer apenas algumas modificações leves, que não comprometa, quer dizer, a reeleição, a reeleição desses deputados. É muito difícil o político serrar o galho sobre o qual está sentado. Os 513 deputados e os 81 senadores foram eleitos no atual sistema. Então, que eles queiram mudar o sistema pelo qual eles foram eleitos é uma coisa pouco evidente. Acho que nós teríamos mais chance se tivéssemos uma constituinte exclusiva de pessoas eleitas para criar um novo arcabouço para a política brasileira. Eu sou favorável ao voto distrital misto, plurinominal, que é um voto distrital que metade seria eleito por uma lista partidária, reforçando os partidos políticos, e metade seria eleita em grandes distritos. Em distritos que elegessem cerca de quatro deputados federais e com um número um pouco maior de deputados estaduais. Porque o distrito uninominal, como é na Alemanha, por exemplo, não é possível que nós tenhamos eleições simultâneas para federal e estadual e o número de vagas é diferenciado. Então, você não poderia ter distritos uninominais. Mas seriam grandes distritos aí ter aquela parte boa do voto distrital que é aquela possibilidade de uma relação de proximidade entre o eleitor e o seu deputado. Pois é, na questão do voto distrital é que se fala muito o seguinte, que o voto distrital tornaria a Câmara dos Deputados numa grande Câmara de Vereadores. Porque o deputado só ia se preocupar com o seu assunto local, enquanto os outros assuntos de nível nacional ficariam para as calendas. Eu concordo. Por isso que eu sou a favor de um voto distrital misto, onde metade é eleita pelo partido, pela lista partidária, reforçando o voto programático, o voto ideológico, que a outra metade é eleita por um voto que não é um voto tão paroquial assim como no distrito uninominal, mas é numa determinada região. Uma região que possa eleger quatro deputados. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, nós teríamos seis grandes zonas eleitorais no Rio de Janeiro para poder eleger 23 deputados que seriam eleitos dessa forma. em distritos de quatro e um distrito de três. Nós estamos entrevistando o deputado Alfredo Sirquiz, do PV do Rio de Janeiro. No próximo bloco, trataremos da política nacional. Música Música Legenda Adriana Zanotto